A festa nacional da uva está se aproximando. A comitiva da festa esteve no Palácio Piratini e entregou ao governador o convite oficial para a abertura do evento. E para demonstrar um pouco do que será a festa, um filó no galpão crioulo, um momento de resgate da cultura italiana. Dona Gema nos contou como aprendeu a fazer adreça, um trabalho manual feito com palha. Olha, nós plantávamos o trigo, que nem hoje ainda planta o trigo para fazer as palhas. E depois se colhia, se limpa elas e coisas deixam prontas para transar, só que tem que ser úmida. Olhar ela, porque senão ela quebra. O filó contou com a presença de representantes de veículos de comunicação do Estado e autoridades. Também é uma representação cultural da diversidade étnica que existe regionalmente. Por isso, sempre está próximo de uma alegria conjunta, coletiva, da repartição. E ela tem um papel preponderante também economicamente para Caxias, para a região e também para o Rio Grande do Sul. A Festa da Uva acontece de 18 de fevereiro a 6 de março no Parque de Exposições em Caxias do Sul. A nossa Festa da Uva este ano está recheada de novas atrações. Serão mais de 10 shows nacionais bem conhecidos, entre eles Anitta, Capital Inicial, Michel Teló, Vitor e Léo, Revelação, Pichote, Fábio Júnior, para todos os tipos, todos os gostos musicais. Teremos a Casa das Rolhas, o nosso novo desfile cênico que será numa nova rua na Plácido de Castro, o Museu do Videogame que será a primeira edição lá na Festa da Uva. Então esperamos vocês, confiram entre os dias 18 de fevereiro a 6 de março. A Festa da Uva é a primeira edição.